culto aos mortos será que é pecado bem assista este vídeo até o final para que juntos possamos chegar a uma conclusão unânime sobre esse assunto se você já foi católico provavelmente você já deve ter visto esta imagem na sua casa ou na casa do seu vizinho ou em algum lugar além da imagem provavelmente você já deve ter visto uma missa que é feita na igreja católica direcionada aos mortos e será que é pecado realizar esse tipo de missa ou cultuar aos mortos eu nasci numa família católica assim como muitos que aqui estarão eu creio que também nasceram em uma família católica e saber muito bem do que eu estou a falar mas precisamos ter aqui a um uma ideia do que é justamente isso de culto aos mortos não basta só falar precisamos estar claros de uma coisa para os que são católicos eles têm esse hábito e esse costume de cultuar aos mortos de fazer missa aos mortos eu me lembro muito bem que enquanto eu era criança meus pais minha mãe tinha esse costume de fazer missa aos mortos culto aos mortos e na igreja católica também existe esse costume de missa e de culto aos mortos aonde os nomes dos defuntos são mencionados na missa para que o vivo que intercede para o seu ente querido possa salvá-lo porque eles creem numa espécie da doutrina do purgatório é sobre isso e mais assuntos que nós vamos tratar aqui no canal Vieira Tiago TV então não saia daí assista este vídeo até ao final gostaria de compartilhar consigo este texto que está aparecer aqui na sua tela onde diz o seguinte quando uma pessoa morre seu destino já está decidido não há mais nada que se possa fazer por ela por essa pessoa que morreu isso porquê porque a salvação acontece antes da morte a salvação de uma pessoa acontece antes da morte e a bíblia nos dá inúmeros registros sobre este assunto quando uma pessoa morre não tem como o seu o seu familiar que está vivo interceder por ela mas sim enquanto em vida essa pessoa tem a chance de poder ser salva então os vivos não podem interceder eu vou mostrar aquela imagem que eu mostrei aqui é que comumente nós vemos em nossos lares ou seja em nossas casas aonde nossos familiares organizam ali uma mesa na minha terra natal nós chamamos isso de mucuto aonde fazer uma reza fazendo menção dos nomes das pessoas que já morreram para que possam para que possam intervir em suas vidas por exemplo se alguém teve um mau sonho ou sonhou com o avô com o tio com a mãe com o pai ou com qualquer índice querido dele ele automaticamente é levado a ter que fazer essa cerimônia de mucuto aonde é feito uma comida é preparado um banquete com cheio de coisas ali como vocês podem ver nessa imagem e deixam aquilo durante a noite querendo que os espíritos virão ali para se alimentar e para deixar a sua bênção na vida daqueles familiares e no dia seguinte ou dia posterior anterior a esse eles vão fazer uma missa na igreja isso acontece muito na igreja católica a missa aos mortos aonde os nomes dos seus entes queridos são mencionados na missa que é realizada na igreja e isso vem sendo complementado em casa com essa cerimônia com esse ritual com essa imagem que vocês vê aqui na minha tela e dia seguinte eu me lembro que quando nós éramos criança acordávamos e comíamos dessa comida e nós acreditávamos que sim nossos entes queridos seja pai mãe tio irmão avô que faleceu a noite estava ali comendo essa alimentação mas será que biblicamente isso é verdade os mortos intervém na vida dos vivos os mortos tem o poder de interviver ainda na vida dos vivos como alguns acreditam essa é a questão que nós vamos abordar aqui no canal Viera Tiago TV para podermos ter uma mente mais clara acerca deste assunto e você que se calhar ainda não se questionou sobre essa questão deixa sua opinião aí nos comentários para que possamos abordar sobre esse assunto pode não parecer importante pode não parecer algo que seja de muita relevância para você mas eu acredito que para muitas pessoas é sim algo de muita relevância vamos ler aqui o livro que está o texto que está no livro de hebreus carta aos hebreus capítulo 9 versículo 27 aonde diz assim e como aos homens está ordenado a morrer uma vez só vindo depois o juízo ou seja aos homens está ordenado a morrer uma vez só e depois disso vem o juízo os católicos creem na doutrina do purgatório em que consiste a doutrina do purgatório a doutrina do purgatório é uma doutrina que consiste ou que defende a seguinte ideia de quando uma pessoa morre ela vai para o purgatório estando no purgatório ali ela permanece por um tempo a fim de pagar pelos seus pecados só que o pagamento pelos seus pecados são feitos por meio de uma intervenção dos vivos por meio desses mucutos que são feitos por meio dessas missas que são feitas então quando o seu familiar que está vivo intercede por seu ente querido que está no purgatório há uma chance dele ser salvo é assim é nisso que consiste a doutrina do purgatório só que nós vamos ver que a doutrina do purgatório não é uma doutrina bíblica a doutrina do purgatório não tem base na bíblia não faz sentido também porque no livro que nós acabamos de ler no livro de hebreus capítulo 9 diz que ao homem está ordenado a morrer uma vez só e depois disso vê o que? vê o juízo diz que para nós seres humanos estamos destinados a morrer apenas uma vez e depois disso vê o juízo então não tem como um vivo interceder pelos mortos é impossível e não tem como um vivo mudar o destino de alguém que já morreu nosso destino é traçado na nossa vida enquanto estamos vivos não depois de mortos enquanto nós fizemos o que nós fizemos depois que moremos apenas o que vai nos restar é o juízo como diz aqui no livro de hebreus capítulo 9 versículo 27 onde diz assim ao homem está ordenado a morrer uma vez só uma só vez vindo depois o juízo o julgamento então um vivo não tem poder nenhum de interferir na vida do morto nós vemos exemplos do Lázaro do Lázaro e do homem rico Jesus contou essa parábola eu farei a questão aqui de grifar um texto que nos dê a entender que aquele morto segundo a parábola de Jesus mas eu creio que também isso não foi parábola foi uma uma cena que Jesus contou ali não faz menção de uma parábola mas esse não é o caso mas Jesus nos dá a entender com essa passagem de que aquele homem rico quando morreu não tinha poder nenhum de intervir no mundo dos vivos não tinha poder nenhum de poder intervir no mundo ou a favor daqueles que estavam vivos por isso ele diz assim avise Abraão pai Abraão avise para os meus irmãos que o caminho que eles estão a optar não é bom então isso nos dá a entender que a doutrina do purgatório não é bíblica veja esse texto em Lucas 16 26 sobre o jovem rico e o Lázaro é claro que começa no 19 mas eu grifei aqui para que possamos estar claros ou cientes de uma coisa aqui diz o seguinte e além destas coisas está posto um grande abismo entre nós e vós entre os mortos e os salvos então isso nos faz entre os mortos os condenados nesse caso as pessoas que estão no inferno e as pessoas que estão no céu então isso nos dá a entender que a doutrina do purgatório não é bíblica porque existe um abismo entre os salvos e os condenados então não tem como os condenados por meio da intercessão dos vivos nem que fazem missas que fazem esse banquete que nós chamamos de mocuto para poder tirar a pessoa do purgatório e colocá-la no céu não tem como isso acontecer de modo que os que de modo que os que quiserem passar daqui para vós não poderiam nem tampouco os de lá passar para cá não tem como se a pessoa morre nos seus pecados o que lhe resta é o julgamento é o juízo mas se a pessoa morre com Deus o que lhe resta é a vida eterna não tem como um vivo interceder ou fazer orações ou preças preces ou praticar alguma coisa para tirar o seu ente querido do inferno então a doutrina do purgatório presumimos que a doutrina do purgatório ela não é bíblica porque não existe nenhuma base nenhum respaldo bíblico que possa sustentar essa tese que possa sustentar essa afirmação sem nenhuma que possa sustentar essa afirmação sem nenhuma sem nenhum fundamento não é bíblico essa doutrina não faz parte das escrituras e eu vou finalizar aqui com esse texto que está no livro de Mateus capítulo 22 versículo 32 onde diz o seguinte eu sou o Deus de Abraão o Deus de Isaac e o Deus de Jacó ele não é Deus dos mortos mas dos vivos isso dá-nos a entender que Deus não é Deus dos mortos mas sim Deus dos vivos se uma pessoa morre sem Jesus se uma pessoa morre sem Deus ela irá para o inferno não tem como seu ente querido ter que interceder ter que praticar rituais a igreja católica ela vem de muito vem de muito longe existia uma questão que tem a ver com indulgência salvação pelas obras por meio de coisas que você tenha que fazer para poder alcançar agora o que permaneceu é a doutrina do purgatório que você pode sim interceder pelo seu ente querido para que possa tirá-lo de lá mas aqui diz o seguinte eu sou o Deus de Abraão o Deus de Isaac e o Deus de Jacó ele não é Deus dos mortos mas dos vivos é por isso que eu e você só temos chance agora de nos salvar enquanto ouvimos o evangelho não ignoramos não ignoremos a Bíblia diz que o tempo aceitável é agora o dia que se chama hoje por isso quando nós ouvirmos a mensagem não podemos endurecer os nossos corações mas devemos crer naquele que pode nos salvar então a missa dos mortos essa comida toda que é feita para os mortos essa crença que muitos têm que os mortos são capazes de intervir no mundo dos vivos é uma crença sem fundamento é uma crença que sai do inferno e Satanás com os seus demônios aproveitam-se disso para escravizar as pessoas nessa prática pagã porque isso tudo tem a ver com o paganismo e isso e isso nos dá a entender que o paganismo de uma forma secreta ou de uma forma mística entrou no meio desses religiosos no seio dos religiosos que procuram misturar Deus com as suas próprias tradições pagãs e é justamente o que infelizmente acontece na vida de algumas pessoas então eu vou ficando por aqui deixe a sua opinião comente compartilhe este vídeo com mais pessoas para que possamos estar dentro do assunto caso eu não falhe algo que deveria falar então acrescenta aí no comentário eu vou ficando por aqui até ao próximo vídeo fui